A mais nova aquisição do Marcos Flávio, programação em Arduino, ele tá aqui já fazendo a primeira programação, foi acender esse LED aqui, agora ele vai fazer piscar, vai? Como é que vai programar? Não, eu quero ver, termina de fazer o código lá que eu quero ver, enquanto isso vai ser, tá ao vivo, tamo ao vivo aí, vai lá, bota ele pra piscar que eu quero ver. É milissegundos, né? Pode falar no meu vídeo, cara. E aí, será que vai dar certo? É isso mesmo? É só isso? Já falei como é que faz, aí, 13, erro, low, né? É isso mesmo? Fecha, parênteses. Ponto e vivo. Segura, rapaz, aí. Fecha. Ponto e vivo. Pronto. Dá o upload lá. E aí, rapaz, tá indo bem, hein, nos seus projetos. Isso aí é o começo, hein? Mas é isso aí, cara. Muito bom, hein? Escrever o próprio códigozinho aqui. De cabeça, já sabe mais ou menos as funções. É isso aí, é o começo. Boa! É isso aí. Tchau.